Pois é, rapaziada, e aí, né? O São Paulo enfrentou o Vasco da Gama e o São Paulo jogou bem, tá? O São Paulo deu uma massagem no Vasco da Gama. Em Campinas, no Brinco de Ouro, São Paulo 3, Vasco 0. O Vasco não viu a cor da bola e por isso eu falo, esse elenco é sem vergonha e o que falta é postura. A impressão que dá, e eu sempre tenho dito isso, é que eles escolhem o jogo que querem jogar, que querem competir. Então vamos aqui a nossa análise, vamos ao nosso pós-jogo São Paulo 3, Vasco 0, Brasileirão 2024, tá bom? Mas é claro, eu convido você a se inscrever no canal, fechou? Se inscreva, deixe like aí, bora, deixa muito like aí e também deixe aí nos comentários a sua opinião. O que você achou sobre o jogo do São Paulo aí contra o Vasco da Gama jogando em Campinas, não é isso? São Paulo ali com muitos desfalques, Alisson, Pablo Maia, Michel Araújo, fora por lesão, Ferraresi, Bobadilha e Jamal Lewis, fora pela data FIFA, além de André Silva, Arboleda e também o Alan Franco, suspensos. Sendo assim, o Zubeldia só tinha no banco de reservas uma opção para a zaga, o Igão, um garoto de 17 anos, tá? E com isso aí, o Zubeldia escalou o São Paulo com Rafael Igor Vinícius, dupla de zaga, formada por Sabino e Juan Tressoudi, lateral esquerdo, o Wellington, o meio campo com Luiz Gustavo, Marcos Antônio, hein? Então, anotem este nome, tá, pessoal? O Marcos Antônio, o trio de meias formados ali por Eric, Luciano e Lucas Moura e como comandante de ataque, o Caleri, tá? E a primeira boa chegada do São Paulo foi logo o gol do Luciano, aos oito minutos. E aqui já destacar uma das boas virtudes deste time do São Paulo, que deu uma boa resposta ao torcedor e também ao técnico Zubeldia, que é conseguir pressionar a marcação, a saída de bola do adversário. O São Paulo conseguiu fazer essa pressão e justamente aí, aos oito minutos, roubada de bola ali e o Caleri passou a bola para o Luciano, que vinha fazendo a diagonal da direita para o meio. O Luciano passou, ainda limpou o Maicon, deixou o Maicon sentado e bateu. E o Léo Jardim, hein? No meio das pernas, Léo Jardim, eu acho, piruzaço, frangaço aí do Léo Jardim, ficou apenas com as penas nas mãos, tá? Ficou com as penas nas mãos. Mas antes de a gente aqui avançar na análise, vamos avaliar, né, pessoal, a postura do time do São Paulo. Eu tenho dito a vocês aqui que o elenco do São Paulo, ele não é top, mas também não é para fazer aquele jogo bizarro que fez contra o próprio Vasco da Gama em São Januário, no primeiro turno. Também não é para fazer aquele jogo bizonho, modorrento, preguiçoso, sem vergonha, que fizeram contra o Cuiabá no penúltimo jogo que o São Paulo jogou aí, antes da data FIFA. Por isso que eu falo, esse time é sem vergonha, esse time, eles escolhem adversário para jogar e também eles precisam estar mobilizados, mobilizados. E hoje, diante da pressão, o nome do Zubeldia, ele está respaldado com o torcedor na arquibancada, ali do Brinco de Ouro, que gritaram o nome do Zubeldia, ali na subida da delegação para o gramado. E aí, eles se doaram em campo, um time ligado, um time intenso, um time se movimentando, um time que todo instante pressionou o Vasco da Gama, um time com bom volume de jogo ofensivo. O São Paulo conseguiu agredir o Vasco da Gama a todo instante e saiu na frente do placar aos oito minutos, mas o comportamento desta vez não mudou. A gente está acostumado a ver um São Paulo que faz um gol e recua e acaba tomando o empate, até mesmo perdendo. Desta vez, não vimos essa postura covarde de time pequeno. O São Paulo se comportou como um time gigante que é. Abriu o placar e continuou em cima, buscando fazer mais gols e até criou boas chances para fazer esses gols. O São Paulo criou boas chances no primeiro tempo. Teve o chute do Sabino aos 14, aos 24 teve um chute perigoso do Eric em uma jogada do Lucas Moura. Aos 30 teve um chute do Luciano que passou tirando tinta da trave, tá bom? O São Paulo fez um bom primeiro tempo com um bom volume ofensivo, agrediu o Vasco da Gama, criou chances de ampliar o placar no primeiro tempo, incomodou a saída de bola do Vasco da Gama e não sofreu. O São Paulo não deixou o Vasco agredi-lo. A melhor chance do Vasco no primeiro tempo foi com o Felipe Coutinho, que chegou ali e bateu cruzado para fora. E no segundo tempo, o Rafael pegou apenas uma cabeçada fraca. Em uma cobrança de escanteio, o Maicon, ex-jogador do São Paulo, cabeceou fraco no meio do gol e o Rafael apenas abraçou a bola e caiu com a bola. Então, o São Paulo hoje, ele venceu e convenceu. E o São Paulo voltou do intervalo, sem mudança, aliás, né? O São Paulo estreou o manto, o terceiro manto. Eu achei muito bonita a combinação desta camisa aqui com o calção branco e a meia preta. Já queria até saber sua opinião. E aí, o que achou da camisa do São Paulo em jogo? Essa polêmica camisa que eu comprei e gostei muito, tá bom? E aí o São Paulo volta para o segundo tempo e já avassalou com 50 segundos de jogo em mais uma roubada de bola do São Paulo. Na defesa, lá no ataque do Vasco, o São Paulo conseguiu recuperar a bola em um ataque do Vasco. O Luciano deu um passe, aquele passe voltando. O Lucas Moura se livrou da marcação ali inicial, atravessou o campo com a bola, né? Ali fazendo o que ele é muito bom, que é conduzir essa bola em velocidade. E o Lucas Moura foi para onde? Nas redes. Lucas Moura marcou o segundo gol do São Paulo aos 50 segundos de jogo. Aí teve ali um lance de Eric aos sete minutos, que limpou e bateu fraco no meio do gol. Aos 11, o Luciano tentou tocar e a bola foi cortada. A bola caiu no pé direito dele, mas estava cara a cara. Se ele finalizasse, certamente que ele faria o gol. Mas ele quis fazer, devolver a gentileza do Caleri no primeiro tempo, que o Caleri deu a assistência para o Luciano. O Luciano quis retribuir e acabou perdendo uma chance claríssima de gol. Aos 12, o próprio Luciano chutou, a bola passou raspando de novo. Aí o Zubeldia começou a mexer no time. Aos 20 minutos, ele tirou o Eric cansado e colocou o Rato. E o Rato entrou daquele jeito, tá? Até o Rato, até o Camundongo Rato, que vem entrando aí sempre morto nos jogos, O Rato entrou e já finalizou. Conseguiu o escanteio, cobrou o escanteio na cabeça do Lucas Moura, que marcou o terceiro gol do São Paulo no jogo, o segundo gol do Lucas Moura, com a assistência do Ellington Rato. O Ellington Rato completou 100 jogos pelo São Paulo. Ah, e o detalhe, o Luciano hoje marcou o seu gol de número 83 com a camisa do São Paulo, tá bom? Aos 31, o Zubeldia fez mais duas mexidas. Ele tirou o Luciano, colocou o Rodrigo Nestor, ele tirou o Lucas e colocou o Ferreirinha. Ferreirinha voltando de lesão após dois meses, né? E, claro, ainda um pouco fora de ritmo, meio que dando aqueles passes mais curtos, sem tempo de jogo, mas mesmo assim o Ferreirinha colocou muita fumaça ali pelo lado esquerdo do ataque do São Paulo, assim como o Eric colocou essa fumaça no lado direito. Gostei muito da associação do Eric com o Igor Vinícius, dois jogadores insinuantes, velozes, que atacam muito. Então, é um ponto forte aí do São Paulo a ser explorado mais vezes, tá? Essa associação do Igor Vinícius com o Eric, e que pode funcionar pelo lado esquerdo, com o Ellington também, junto com o Ferreirinha, com o William Gomes ou com o Lucas Moura, tá bom? Aos 37, o Zubel Dia mexeu novamente, desta vez porque o Sabino, né? Ele estava sentindo câimbras. E aí saiu o Sabino, entrou o Santi, o Santiago Longo, e saiu o Marcos Antônio, desgastadíssimo, e entrou o Galopo. O Marcos Antônio, o dono do meio campo do São Paulo, tá? O Marcos Antônio pedindo passagem neste time do São Paulo. Uma partida de gala do Marcos Antônio. Eu já queria que você legesse aí nos comentários quem foi o craque do jogo aí pelo São Paulo. É difícil você apontar quem foi mal nesse jogo, porque, de fato, na minha opinião, o São Paulo jogou muito. O São Paulo não só venceu, hoje o São Paulo voltou a jogar bem, tá? E a dupla de zaga foi muito segura com o Juan Tressoudi e também o Sabino. Após as mexidas aí, o Galopo, ele foi jogar de segundo volante, o Santi entrou para jogar de primeiro volante, o Rodrigo Nestor virou meia, virou meia do São Paulo, com o Wellington Rato pela ponta direita, Ferreirinha pela ponta esquerda, e o Luiz Gustavo, que era o primeiro volante, ele foi deslocado para fazer a dupla de zaga ao lado do Juan Tressoudi. Então, o Luiz Gustavo acabou o jogo como o zagueiro do São Paulo pela esquerda, tá bom? E o Caleri perdeu um gol aos 42 minutos, mostrando que o Caleri está vivendo aí uma seca de gols. O Caleri perdeu um gol ali após um cruzamento perfeito do Rodrigo Nestor. O Caleri perdeu, perdeu o gol. Cara, 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 de novo, para variar. Ainda bem que não fez falta, o São Paulo já estava vencendo por 3x0. Mas, uma partida de maestria, para mim, o destaque do jogo, temos os gols do Lucas Moura, dois gols, o Luciano não fez um jogo ruim também, mesmo atuando pelo meio, mas hoje, como o coletivo estava bem, automaticamente, as individualidades, elas também aparecem. O Lucas jogou bem, o Luciano não fez uma partida ruim, o Wellington apoiou, o Igor Vinícius e o Eric infernizaram, infernizaram o setor esquerdo de defesa do Vasco da Gama, infernizaram. Mas, a mobilidade, a intensidade, a fluidez que o Marcos Antônio deu a esse meio campo do São Paulo, nós vimos hoje tabelas, triangulações, um, dois, infiltrações, passe entre linhas, que nós não vemos no São Paulo há um bom tempo. E eu queria saber a sua opinião, o que você achou desse jogo, desta vitória do São Paulo? O São Paulo venceu, te convenceu? Por que o São Paulo mudou assim a postura em relação ao jogo contra o Cuiabá? Eu queria saber a sua opinião. São Paulo, três, Vasco da Gama, zero, eu quero saber a sua opinião, quero que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like e também que você ative o sininho e participe do nosso vídeo deixando opinião, tá bom? Então, é isso, nesta quinta-feira nós voltamos com a nossa live e eu conto com você, tá bom? Então, é isso, pessoal, abraço, curtam aí o vídeo e bom restante de noite e até amanhã, fechou? É nóis! canal futebol FPSC Se você é torcedor não pode perder Segue, assina e se torne membro pra fortalecer Vem com a gente vamos juntos apoiar Com sua ajuda vamos longe pode, pode acreditar aqui e aí Tchau, 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 Tchau.